E a Natália tá aqui pra falar o seguinte, esses tem coisas na nossa vida, você deixar ela aqui do ladinho pode, viu gente? Tem coisas na nossa vida que nos deixam menos atraente, você acredita nisso? E você sabia que a postura é uma delas, tá? Na nossa listinha ali, viu Natália? Tem, tem sim. A postura é uma delas. Chega alguém assim, ó, perto de você, você fala, nossa, que estranho, né? Pessoal pesada, carregado, já chega a postura... Existe isso mesmo, Natália? Tem coisa que deixa a gente menos atraente? Com certeza, tanto as atitudes, a forma de falar, a forma de se vestir, né? A primeira impressão, na verdade, é a primeira que fica, né? A forma de chegar, de se apresentar é muito importante. Então, assim, tem várias coisinhas que afastam, o crush, o boy, ou traz pra você, né? Aproveitando que ontem foi o dia dos solteiros... Parabéns aos solteiros! Parabéns aos solteiros! Isso aí, né? Felizes solteiros! Ai, ai, vamos lá. Agora, se você em casa tá cansado de ser solteiro, então vamos dar as dicas. Quem sabe você tá fazendo uma dessas coisas aqui que a gente vai mostrar, e aí você fala, hum, é isso que eu não tô laçando, boy. Isso não serve só pra mulher, não. Serve pra homem também, né, Natália? Pra tudo. Vamos falar dos dois, né? Pode por aí. O que atrai é homem ou mulher. Isso. Põe o primeiro aí, ó. Atitudes nada atraentes. A primeira delas é reclamar demais. Quem é que aguenta uma pessoa do lado reclamando na orelha? Ninguém, né? É muito difícil. Nada tá bom, né? O lugar que você vai, ah, esse lugar não, porque a comida não é legal. Ah, não, aquela festa eu não quero porque o som é muito alto. Ah, gente, tudo reclama. Na verdade, aquela energia negativa, né, que nada tá bom, então isso acaba... Não vai ficar bom mesmo, né? Não vai ficar, nada vai ficar bom. E aquelas pessoas, às vezes, que absorvem essa energia, essa coisa de reclamar, então a gente cai fora de gente que reclama de tudo, porque não é legal. Acaba com o seu dia também. A Fernanda deve escutar tanta reclamação, cara. Como nutricionista, né? Ai, não gostei disso, ai não gostei... Nossa, tem muita gente alta, né? Tem. Eu acho que as mulheres são as mais reclamonas, né? Nós somos, né? A gente nunca é satisfeita, né? Mas às vezes eu me pego também, às vezes, reclamando. Mais exigente, né? Nós somos exigentes. Vamos lá. Tem lugar pra sentar? Uma coisa que eu pergunto. Isso. Tem comida? É a segunda pergunta. O som é muito alto? Pronto, tá vendo? Mas isso é só depois dos 40 também, né? Junto com a dorzinha nas costas. A dor nas costas. Mas dentro do normal, né? Não é? Com certeza. Então, começa a reparar. Pessoas negativas, por favor. Começa a reparar se você tá fazendo uma dessas coisas aí, ó. Que eu também tô prestando atenção aqui. Segundo item. Vamos lá. Vamos ver? É não ter atitude. Isso é importantíssimo. Demais. Na verdade, pelo lado de mulheres, mulheres que têm muita atitude, assim, assustam um pouquinho os homens, mas eles gostam, tá? Aquela mulher que não tem atitude de nada, ai, tudo tá bom, onde você quer ir? Ai, tanto faz. Não tem opinião. Agora, não, olha, é o seguinte, hoje eu quero ir em tal lugar, ter atitude, chegar chegando, oi, tudo bem, prazer, meu nome é tal. E homem também, né? Homem sem atitude, gente. Ó, você tá lá, tá a noite inteira, saiu com bóia, tá jantando e aí? Não vai, não vai, tá esperando, né? Tá esperando atitude. Aí se a mulher toma atitude é porque, né, é assanhada demais. Mas aí ele também não vai, gente. Homem tem que ter atitude, tem que ter pegada, tem que chegar chegando. Lógico que respeitando os limites, mas assim. Homem com atitude, lógico. Isso também é muito importante. É, mulher e homem, ser humano tem que ter atitude, né? É isso aí. Outra coisa chata, você vai jantar com o bó e você fica falando do seu ex-namorado, ou da sua ex-namorada. Isso é terrível. Não cortou o cordão e fica lá. Ai, porque a fulana não era assim, porque a ciclana não era assim. Comparações, né? Comparativa, né? Complicado. Gente, pra quê? Vem ficar vivendo do passado, nada vai pra frente, tá? Primeiro de tudo, largou, trocou. Pode ser que num primeiro encontro te fale, ah, tive um ex assim, assim, assado. Pronto, acabou. Bola pra frente, que já tem uma pessoa nova. Ninguém gosta de estar falando do ex. Às vezes, se você conhecer uma pessoa nova, tá um papo legal e eu começo a falar do ex. Ai, porque, né, o ex-marido. Ai, eu começo a falar dos problemas. Gente, não, falar do ex não rola, isso afasta demais. Como mais que você se lembre do ex, só fica aqui, ó. Fica fechado. Ai, lembrei dele, ele fazia isso aqui diferente. Fica quieto. Fala. Bom, é isso aí. Próximo, vamos ver. Ó, esse próximo aí é ficar contando vantagem. Isso também é muito chato quando você tá conhecendo alguém, né? Aquele cara que sabe de tudo. É o melhor. É o melhor. Tudo que você fala, ele já sabe. A pessoa, né, nunca tá aprendendo. Ele já sabe tudo. Isso é demais. Tem muito isso, né, entre contato entre homem e mulher ou até no trabalho, colegas. Gente, pessoa que conta vantagem de tudo. É o melhor. Afasta tanto homem, tanto mulher, tanto amigos, tudo. Porque ninguém suporta. Ele já sabe tudo, né? Já sabe pra quê que... Pra quê? É o melhor? É. Fica sozinho você com seus contos. É a vantagem, é o melhor carro, é o melhor emprego, é o mais inteligente. Isso é fácil demais, gente. Conhecimento, a vida toda a gente tem que tá vendo conhecimento, sempre aprendendo. Eu vou conversar com você, eu vou agregar, eu vou conhecer coisas novas. E você também. Agora, a pessoa que sabe de tudo, aí não dá, né? E outra, se você sai com alguém, você tem que escutar também o que a pessoa tem que te falar, né? Você não tem que ficar falando só de você, né? Escuta também. A gente já termina as próximas dicas. Tá bom? Dá licença de volta. Meninas, já volto aqui. A Natália tá aqui pra falar o que que deixa as mulheres e os homens menos atraentes. A gente já falou algumas coisas, né, Nat? Sim, algumas coisas. Vamos ver, tem mais. Olha lá. Vamos lá. O que que você faz? Presta atenção aí em casa. Pode colocar no ar, galera. Ah lá. Ter uma má postura. A gente comentou isso no começo. Tá, fez, né? A questão de chegar com a postura, sentar. Gente, eu tô sentada assim. Aí do nada eu venho e sento, tipo, né? Então, aqui assim, ó. Imagina, gente, começar o programa aqui assim, ó. Tudo bem? Boa tarde. A gente começou a SBT e você. E aí? Ninguém vai, falou. Ninguém vai. Né? Você tem o crush lá do outro lado, paquerando, já nem quer mais saber. É, e além de não ser atleta, faz mal também, né? Faz mal também. Com certeza. Não, postura é tudo, né? Fica pensando toda hora. Postura, chegar chegando. E outra, postura indica a pessoa, né? Aquela pessoa que sou forte, tô chegando, quer chegar, cabeça baixinha, né? Tipo assim, pessoa fraca, pessoa forte. Pode dar a entender mais ou menos isso. Entrevista de emprego, é importantíssimo isso, viu? Fica a dica aqui. Postura legal na hora que você for numa entrevista de emprego. Seja você. Tinha um cara que, o Reich, falava que a postura mental e a postura física é uma coisa só. Você tá deprimido, você tá assim. É bem assim. Você tá aqui, ó. É assim que vai. É isso aí. Não soube estar a reparar nisso. Vamos lá, o que mais? Ó, isso aqui também é difícil de conviver, viu? Ser estressado demais. Aquela pessoa estressada, ligada no 220 o tempo inteiro, e reclamando. Não, tem gente que acorda já estressado, né? Parece que quando a gente acorda estressado, o nosso dia completo é estressante. É, a gente traz essas energias negativas. Gente, acorda feliz da vida. Acontecer estresse um ou outro durante o dia TPM, a gente até entende. Mas a pessoa que vive estressada, você sai pra conversar com alguém, o happy hour, tomar uma cervejinha, a pessoa é estressada, só reclamando. E aí desconta no parceiro, o estresse. Aí desconta no outro, né? Tem nada a ver, né? O problema de trabalho. Problemas no serviço, chega em casa descontando. Aí nem dá, gente. Também não te deixa estressada. Eu, nossa, não vou conta. E tá bem linkado com o próximo agora, que é não ter senso de humor. A pessoa que é mal humorada, ela tá estressada, ela tá reclamando. Ou seja, ela fica com uma má postura, ela é um saco, ninguém aguenta. Ela não acha graça de nada. Às vezes, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, em conversa pelo WhatsApp, você tá tendo um senso de humor, mandando uma palavra, uma coisa. Da brincadeira, a pessoa do outro lado, estressada, já entende tudo errado, né? Não tem aquele senso de humor. Não tem muito cuidado. Vamos ver. O que mais, gente? Ah, isso também é chato, ó. Pessoa preguiçosa. Não. Preguiçosa demais. Você liga de manhã, oi amor, o que você tá fazendo? Ah, tô aqui. Já levantou? Não. Não, com preguiça. Vai trabalhar hoje? Ah, não. Peguei uma testada. Pula fora que é frio. É mais ou menos isso. Aí não tá, né? Não, pela gente preguiçosa. Vai, 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 vai. Vamos, levanta, bora, toma um banho. Ah, tá frio. Anima. Agora, esse aqui tem jeito. Tem, tem mais. É ser desonesto. Isso daí é complicado. Vai sair com o boy. O boy olha a conta, fala, ai, não puseram o suco de laranja. Ah, tirei vantagem, vou pagar. É desonestidade, não é, Natália? A mulher tá lá, ah, então tipo assim, não. Se ele já tá querendo ganhar em cima de um suco de laranja, imagina que tá por aí, O que vem por aí. Primeiro de tudo. Gente, homem ou mulher desonesta? Que, né, a gente até fala na parte de traição, mentira, mentira. Nossa, mentira. Gente, não adianta. Eu acho que mentira, a gente tem faro pra isso. Mulher até finge que tá acreditando. Você pode ter certeza, amor, que virou as costas nunca mais. Exatamente. A gente sabe quanto é... A gente finge demência, mas por aí a gente já sabe se é mentiroso, se é mentira, se é verdade, a gente já sabe. A gente separou, acho que tinha umas 20, né? Muita, tinha um monte de coisa pra gente pôr hoje, não vai dar tempo, vamos ter que reduzir isso, mas a mentira tava inclusa, um monte de coisa aí que a gente sabe que tá errado e um não curte no outro, não tem jeito, né, Natália? É, afasta mesmo, não tem como.